Alípio King Martins, olha que momento bonito esse da Vitrola, Aroudo Nogueira, fala um pouco sobre essa apresentação, que momento bonito Aroudo. Boa noite meu amigo Hermínio, boa noite bancada, boa noite a plateia local e a plateia que está em casa. Ei você, lá vai ele com a cabeça enfeitada. Mariazinha, eu quero gozar a vida com você. Esse é o ícone da boa música, saudável, da música alegre. E Alípio, que significa alegria, tinha isso no nome, 12 discos de ouro, 8 de plateia, se não estou enganado, 5 de produção artística e o plateia duplo e Alípio Martins é alegria. E o nosso Alípio King Martins incorporou Alípio com alegria, eu vou dizer, parece que o homem está aqui. E com a honra estar ao lado do Marcelo Martins, filho do grande arte Alípio Martins. Parabéns Hermínio, por resgatar essas boas músicas. Onde andará você? Como eu gostaria, meu benzinho, de te ver. Onde andará você? Venha logo o sino de saudade, eu vou morrer. Garota, não seja louca não. Veja pra quem dá seu coração. Coração. Garota, não seja louca não. Veja pra quem dá seu coração. Tu, 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 qual é que só vive a me olhar? E eu aqui de pé, sem coragem de falar. Será que você me quer? Diga logo, por favor. Seja lá que Deus quiser, eu só quero teu amor. Não dá para esperar, estou louco por você. Eu só quero te amar, meu amor é pra valer. Se você me aceitar, uma coisa vou dizer. Eu vou sempre te amar, nunca mais te esquecer. Vem comigo. Vem, minha mãe. Eu já tô indo, amor. Vem, minha mãe. Eu já tô indo, amor. Vem, minha mãe. Eu já tô indo, amor. Vem, minha mãe. Eu já tô indo, amor.